Entre os direitos básicos do consumidor, está a proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva. O Código de Defesa do Consumidor contém inúmeros dispositivos com relação à publicidade. Nesse sentido, é correto afirmar que o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária incumbe a quem a patrocinam. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.